Diniz vai ter que tomar uma decisão aí nos próximos dias. Ô Diniz, ou é Fluminense ou é Seleção, os dois não dá. Por quê? Também, não dá, cara, porque um tá atrapalhando pra caralho, o cara é campeão. É, e na Seleção? Nossa, tá atrapalhando muito o Uruguai. Nossa, tá atrapalhando muito. Não tá? A Seleção tá boa? Vamos lá, então. A Seleção tava boa antes, mano? Não tava espetacular? Não, o cara tá começando o trabalho. Não, o trabalho do Tite foi assim, né? O trabalho do Tite é nervoso. É, eu já vou na do Davi, eu acho que ele tem que escolher, mano, sabe por quê? Vai ficar nessa dança toda, aí o antielote, eu acho que já não vem mais, que é só libertador do Diniz. Escolhe o que você vai fazer e coloca. E é aí que tá a sacada do... Ou deixa o antielote vinho ou fica aí. E é aí que tá a sacada do Fluminense. O contrato do Diniz é até 2024. Por que o Fluminense quer renovar o contrato com o treinador, que visivelmente vai ficar na Seleção? Vamos lá, gente, vocês são espertos. Você que tá em casa é inteligente. Por que os caras querem renovar? Porque vai aumentar a multa, não é lógico. E a SBR, pra tirar o Diniz do Fluminense, vai ter que pagar a multa fácil. É óbvio que é isso, mano. É óbvio que é isso, mano.